Meu papel aqui é pensar acima de tudo nos interesses da criança. A senhora está respondendo como ré em um processo por lesão corporal dolosa, injúria e difamação. Mas mesmo assim, quero adotar uma criança que exige responsabilidades e cuidados. O menino, como todos sabem, é soropositivo. Felitíssimo, a minha cliente pode se pronunciar? Sim, pode falar. Obrigada. É que... Eu quis falar porque... Calma, calma. Quero só falar como a gente ensaiou. Tá. É que... Felitíssimo, a minha cliente criou um forte vínculo com o Gabriel. E ao seu favor, eu tenho a dizer que ela ainda não foi julgada. A própria vítima tentou retirar a queixa, mas... Vossa Excelência, a verdade é que eu já errei, sim. Já errei muito. E só eu sei como eu me arrependo e como eu estou pagando por isso. Mas eu mudei. Mudei muito. Eu acho que eu mereço uma chance de recomeçar do zero. E Gabriel também. Merece ter uma família. E ser amado. E... Desculpa. Não me custa tanto acreditar que o menino lindo... Perfeito pra mim... Já tenha sido rejeitado. Por outros... Por outros casais. Por outros candidatos. Só um minuto. Enquanto... Esses casais rejeitam uma criança como essa, eu estou aqui... Disposta, disposta a tudo. Amando esse menino. Tudo que eu quero... Tudo que eu mais quero nessa vida é fazer esse menino feliz. Então... Eu só te peço que me deixe adotar o Gabriel. Diante do que foi exposto aqui... Eu decido conceder a guarda provisória do Gabriel... A senhora Carolina Castilho. Ai, você é um menino. Nós ainda temos muitas crianças... À espera de uma família. De um lar. Gabriel! E isso acontece porque elas não são da idade... Da raça... Ou da cor... Que os candidatos imaginavam... Ou desejavam. Felizmente, casos como esse... Mostram que o amor vence qualquer barreira. Só posso desejar a você e o Gabriel... Que sejam muito felizes. Eu vou morar com você, Tia Carol. Vai. E eu vou adorar se você me chamar de mãe. Tá bom. Mãe. 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 A gente não vai mais se ver, Tia Cláudia. Não, meu amor. Eu... Tô voltando pro interior. Eu vou ficar um tempinho com a minha família. Nunca vou esquecer de você. É vocês. Eu vou ficar com saudade. Ai, eu também. Cláudia. A gente não teria conseguido sem você. Obrigada. Carol, eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Eu tenho certeza também que o Gabriel também tá. Muito feliz. Muito. Eu acho que agora... Eu mereço um abraço de despedida. Eu... 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 Tchau.